Não acho que isso seja sequer um problema agora, porque estamos a defender Portugal, é o sonho de todos desde criança, por isso as mazelas físicas, claro que vão insistir algumas de jogo para jogo, mas a nossa vontade vai sendo para superar isso. Vimos, acho que vimos dois jogos dele, já até inclusive no jantar, e já sabemos as mais valias dele, mas agora vamos focarmos mais em nós, claro que olhando sempre para a Inglaterra, mas vamos fazer tudo para passar o jogo. Não podemos dizer que assusta, porque sabemos que ele se tem em qualidade, assim como nós também temos muita qualidade, por isso sabemos que, claro que vai ser um jogo muito difícil, porque como disse, tem muita qualidade no plantel todo, mas nós também temos, por isso é trabalhar para nós próprios e passar o jogo. Acho que é coisas completamente diferentes, sabemos que agora o mínimo erro vai ter influência no resultado, por isso é a equipa que jogar melhor, obviamente, e criar mais oportunidades e fazer os golos de espaço. Sim, sem dúvida alguma que os Jogos Olímpicos também são um objetivo, mas sabemos que se ganharmos o Europeu, estamos lá de certeza, por isso o objetivo principal é, sem dúvida alguma, ganhar o Europeu. Acho que mais confiança com bola, ele tem apontado mais para isso também, ter mais confiança com bola, mais segurança com bola, porque nós somos uma equipa que tem muita qualidade, e temos jogadores muito bons tecnicamente, e podemos ter mais bola, acho que é um pouco isso. Primeiramente, é o futebol, acontece, são jogos que acontecem. Apesar de que, na minha opinião, no primeiro gol, acho que foi falta, e depois, na expulsão, estávamos a tentar tudo por tudo, e são nós que acontecem. Nos dias assim, foram dias um pouco difíceis para mim, mas sempre senti o apoio de toda a equipa, por isso foi mais fácil de ultrapassar esse momento. E agora estamos nos quartos final, por isso só dependemos de nós próprios. E agora estamos nos quartos finalizados.